Olá jovens, é o seguinte, antes de começar o vídeo onde eu sou um pão, eu queria avisar pra vocês que por volta das 7 horas, eu não tenho certeza, eu vou participar de uma live lá no canal do Controle 2, jovens, olha que louco, na live teremos eu, Leon, Damiani e Sati, sim, a gente vai debater algum tema que eu não sei qual que é e eu não sei se vai ter mais gente, por enquanto é isso, se tiver mais gente você vai descobrir lá na hora, o link vai estar aí no topo da descrição, beleza? A sua live vai ser bem divertido, velhos, pois é, o Controle 2 me chamou, né, pra ir lá participar da live, eu tô muito feliz, gente, tô bem feliz mesmo, assim, bem, bem, bem feliz, enfim, vamos lá, e outra coisa, é, você pode ganhar um jogo Eu Sou Um Pão, como você vai fazer pra ganhar esse jogo? É o seguinte, aí no topo da descrição, aliás, não, nos comentários, você vai responder a seguinte pergunta, tá? Essa aqui é uma premiação da nuvem, a nuvem que vai dar esse jogo pra você, e aí eles querem saber qual foi o sanduba, o sanduíche mais cabuloso que você já comeu Qual foi, mano? Ó, só pra vocês terem uma noção, eu, eu tenho um sanduba meu, esse sanduba é só meu, é só meu, eu acho que muitas pessoas estão vendo como eu inventei, eu não sei se mais gente come Eu pego aquela bisnaguinha, tá ligado? Bisnaguinha, aquela bisnaguinha fofinha, assim, gostosinha, pequenininha, e eu gosto de mergulhar ela no iogurte, mano Ô, o bagulho fica muito bom, velho, tem gente que fala que é nojento, mas eu acho bom gostoso Aí você pega a bisnaguinha, né, você tem que quebrar e você afunga, você chucha ela, né, você acha uma chucha, aí você põe a bisnaguinha, assim, no iogurte e ela suga, né, o iogurte de morango, mano Ô, a melhor coisa, é gordo pra caralho, mas é mó bom, velho Então, beleza, ó, só responde aí nos comentários, eu vou escolher os melhores, vou colocar pra votação, e aí vocês escolhem qual que foi a melhor frase E o vencedor da melhor frase ganha o jogo, eu sou o pão, olha que legal, jovens, pois é Então, beleza, agora assistam o Funny Moments e Melhores Momentos de Eu Sou Um Pão Participe da promoção, e daqui a pouquinho aí, hoje esse vídeo tá saindo às 6, tem que tá aí por volta das 7 horas Live para o Controle 2, com o Léo, com o Damiani e com a Sat, pois é, vai ser muito louco Eu quero vocês lá, Patifaria, representando, mandando perguntas, hashtags, e falando que eu sou lindo E fala lá pros carvalos, ai gente, traz mais o Patife aqui, adorei o Patife nessa live da Controle 2 Aí convenci eles a me trazer mais vezes lá, beleza? É isso aí, ó, beijo, pão Tava no flux, avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer, pão Ô, please, e aí, galera, beleza? Aqui na válida do Patife, vamos lá jogar um I Am Bread, jovens Pois é, eu tô aqui com o joystick do Xbox One conectado no meu PC Vamos jogar alguma partida, o jogo atualizou, hein, jovens, tá bem bonito, olha só Caralho, agora tem o modo bolacha, velho, a gente vai jogar de bolacha, eu quero jogar de bolacha Como é que é aqui, ó, eu quero jogar de bolacha Cadê bolacha? Como é que vai de bolacha? Eu quero de bolacha, bolacha, bolacha Aqui, ó, eu sou a bolacha, gente, que legal, eu vou jogar Encontre todo o queijo, vamos lá Uou, é a mesma coisa, velho, ó, eu sou aqui a bolachinha Ah, é que eu não sou mole, né, o pão é mole Já desviejo todas as formigas ali, ó Uou, caralho, a bolacha é muito leve Que da hora, velho, isso aqui Ah, eu preciso achar o queijo, cadê o queijo? Ih, rapaz, eu tenho que explorar na cozinha Onde é que tá o queijo? É essa que é a parada Aqui, leque Ah, o queijo solta fumaça Aqui, ó, tem um queijo aqui, ó, se liga, ó Vai, é só encontrar o queijo aqui Que da hora, velho Peguei, sobe, não Derruba pra cá, vai, puto Ai, meu Deus do céu, vou pegar ali, ó Para, 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 joga pra trás aqui essa buceta Peguei, peguei o queijo Que legal, velho, demorou Então, bora, tem mais queijo ali naquele canto Tem queijo aonde? Eita, porra, tem queijo lá em cima Tem queijo ali, tá Eu vou pegar o queijo daquela ponta ali, ó Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu me pego aqui Me arremesso, certo? Olha o queijinho em mim Tá É, é bem Vai Vai Aí Aí Vamos lá Ih, caralho, como é que eu vou até lá, mano? É muito longe É muito longe, tem que ter alguma... Ah, e se eu derrubar esse prato? Será que eu consigo derrubar esse prato? Peraí, gruda tudo aqui, ó Vai, vai Não, não dá pra derrubar o prato Que merda, hein? Deixa eu me jogar pra lá, então Ah, nas forminhas Nossa, a bolacha não... Eita, porra, coloquei ovo aqui, ó Bolacha com ovo gostoso, né? É mó delícia, mano Eu acho mó delícia mesmo, assim Sério mesmo Bem sério mesmo Dá a voltinha pra cá, meu filho Agora vai, 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 vai Vamos que a gente chega, vamos que a gente chega Vai, garoto Vamos Socorro Ih, peguei Calma Ai, eu quebro Eu quebro Eu sou uma bolacha que quebra Eu não sujo, mas eu quebro Que merda Que merda Eu não sujo, olha Eu não sujo, mas eu quebro Tá, entendi Vai Vai Vai, bolacha Nossa, velho Que difícil isso Meu Deus Vai, 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 vai Puta que pariu Fudeu Eu preciso espirrar, mas eu espirrar Ai Não Não Ai, eu quebrei a bolacha inteira aqui, velho Como é que eu vou subir agora aqui, mano? Eu quebrei a mesa Fudeu Vai Pra cá agora Pra lá Boa aqui, ó Sobe aqui em cima Vai, 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 vai Não para, filho Meu Deus Não, eu derrubei a cadeira Não, não, não Ai, eu quebrei Ah, velho Ferrou Como é que eu vou subir ali agora? Eu quebrei tudo Fudeu, velho Não dá pra subir ali agora Fudeu Vai aqui assim, ó Vai Uou Eu sou uma bolacha muito radical, velho Vocês tem que me respeitar Vem pro ladinho aqui, ó Posiciona Lança as duas perninhas pra cá Pra cá, vai Pra cá Pra cá Pra cá Não Ah, a parada é que assim Fudeu, tá ligado? Ai, tem um pé da mesa aqui, ó Vamos subir pela mesa mesmo Vai Caralho, eu sou muito burro Vai, de novo, ó Sobe aqui, vai Gruda o pezinho Gruda, vai, vai Aqui Beleza, agora aqui assim Isso, garoto Aqui, ó Não Não Vai RB, sobe aqui Vai, 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 vai Aqui Opa Vai, vai, vai Subi aqui Agora pra cima aqui Isso, garoto Vamos lá Devagarzinho sempre Vai, cacete Bolacha Uou Subi na mesa Eita porra Agora é só eu pegar ali o queijo que tá ali em cima Vai, pega o queijo Aqui, ó LB Vai pra trás Não dá pra quebrar isso aqui Vai Não cai, não cai, não cai Me dá meu queijo Queijo Pega o queijo, cacete Peguei, peguei, peguei Pera Pega o queijo, mano Tá pegando o queijo Peguei Peguei Mais um pedaço de queijo Já, vem Demorou Agora eu preciso descer Só que fodeu Porque vai ser muito difícil Isso aqui, sério Sai da frente Sai, prato de comida Sai Sai, sua piranha Vai, vamos aqui, ó Assim, então, ó Joga pra cá Meu Deus do céu Não tá indo Não tá indo Não tá indo Vai, tem que cair na cadeira aqui, ó Vai Ai, quebrei de novo Vai pra lá Vai pra lá Não, não Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra outro lado Pra outro lado, filha da puta Desce, caceta Vai Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer, mano Eu tô zoado Tô zoado pra caralho Eu sou muito burro, mano Não dá Não dá Vai, agora eu vou subir daqui, ó Vai, 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 vai Vai tomar no meu cu, véi Aí, agora foi, ó Eu quebrei Que bosta, jovens Bom, pois é Isso aí, pessoal Isso aqui foi uma partida de bolacha Eu sou a bolacha E se você quiser participar da promoção aí Só se você responder nos comentários Qual é o sanduma mais cabuloso Que você já comeu Coloca aí na descrição A melhor resposta Vai ganhar um jogo Eu sou um pão Ou eu sou uma bolacha Ou eu sou qualquer coisa Que você quer comer Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Chama os seus amigos Muito obrigado por mais esse apoio Muito obrigado, nuvem Por mais esse sorteio Para os inscritos do canal Um abraço, galera Continuem Prepara É um, é dois, é três E valeu